Désima reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito os deputados e deputadas que registram a presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência recebida. Correspondência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência não publicada no Diário Legislativo. E-mail do senhor Alexandre de Souza Mello, enviado por meio do fale com as comissões, encaminhado para a casa, solicitação direcionada ao prefeito e aos vereadores de Ipatinga, pedindo providências para que ocorra a melhora da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no município. Eu solicito que a assessoria proceda à confecção de um requerimento, solicitando ao prefeito Alexandre, como também à Câmara de Vereadores de Ipatinga, que se manifestem acerca das informações prestadas pelo senhor Alexandre de Souza Mello, pelo e-mail enviado por meio do fale com as comissões. Aproveitando do momento, deputada Ione Pinheiro, deputado Nozinho, aqui os vereadores e o prefeito de Ipatinga estão sendo aí cobrados pelo senhor Alexandre para a melhoria da acessibilidade. Estivemos hoje, pela manhã, no Terminal Rodoviário Israel Pinheiro de Belo Horizonte. A nossa assessoria, que se faz presente, esteve também conosco na visita. E, para que as pessoas possam entender, há cerca mais ou menos de quatro ou cinco meses, um deficiente visual caiu nas imediações da rodoviária, uma altura de quase dois metros, porque o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, ele não tinha em sua volta a grade que indicasse para o deficiente visual, que ali tinha uma altura considerável. E esse deficiente nos ligou, já estava terminando o expediente, e comunicou o fato ocorrido, dizendo que se encontrava internado e com muitos ferimentos, oriundos da queda que ocorreu no Terminal Rodoviário. Nós, com muita tristeza, ficamos sabendo que esse deficiente faleceu pouco mais de cinco dias, cinco ou seis dias passado da queda, ele veio a falecer. O nome dele é o senhor Paulo Ribeiro. E o senhor Paulo pediu que essa comissão tomasse as medidas para que outros deficientes visuais não tivessem o mesmo acidente que ele teve. E relatou ainda que os cegos, os deficientes visuais de Belo Horizonte, têm muito medo de ir ao Terminal Rodoviário, porque lá tem o que eles chamavam de um buraco negro que ninguém sabe, eles não sabiam. Porque, quando ouviam o som do carro, achavam que estava no passeio, no nível. E davam pouco passo para frente com a bengala, como não tinha detecção que ali tinha uma cerca, caiu imediatamente de uma altura de até dois metros. Para que os senhores possam observar, quando passar agora pelo Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, a deputada Ione e a deputada Nozinha vão ver em volta do terminal algumas grades brancas que foram colocadas agora. Hoje nós fomos lá, recebemos da diretora do Terminal Rodoviário, a Denise, que... Como é que ela chama? Denise Vieira, que é chefe lá, representa a Codemig na administração. E a Denise circulou conosco, pelo espaço que anteriormente não tinha a grade, nos apresentou o serviço realizado. As pessoas que foram ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte vão ver que aquela área que você tem em frente, a saída, quando você sai do ônibus, no andar de cima, ali foi colocada uma grade, e só existe uma passagem com um guarda de trânsito agora, que educa ali para que os carros parem, as pessoas passem. E, virado para o estacionamento, foram colocados corrimãos para as pessoas direcionarem a entrada, foram treinados servidores do Terminal Rodoviário, que recebem as pessoas com deficiência logo quando descem do ônibus e as conduzem pelo terminal. E nós verificamos ainda, daquilo que foi proposto, a maquete que é, para eles, os deficientes visuais, algo que eles possam... A mesma coisa é de caminhar. A maquete é colocada lá disponível, eles acessam o contato e sabem onde estão e aonde precisam de ir. Então, a maquete já está sendo agora licitada, a expectativa é que, até o final do ano, ela já esteja pronta, funcionando para dar as condições ideais para as pessoas com deficiência visual e outros deficientes que agora também estão recebendo um tratamento respeitoso e dentro do que prescreve a legislação, que é estabelecer as condições de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, eu queria comunicar, deputada Iona, deputado Nozinha, vossa excelência também é membro dessa comissão, o deputado Nozinha é titular, que, com muita alegria, nós comemoramos hoje essa conquista da comissão, fica o sinal, para sempre, no terminal rodoviário de Israel Pinheiro, que a Assembleia de Minas, numa ação que foi chamada e apresentada, ontem, hoje esteve lá na rodoviária, e os resultados foram satisfatórios. Eu cumprimentei a senhora Denise, apertei-lhe a mão e disse, olha, recebemos a obra, falo pela comissão, e estamos felizes e aprovamos a iniciativa, e ela nos dizia que o pouco que demorou também é em função de que aquele espaço é tombado pelo patrimônio histórico, não pode sofrer alterações imediatas sem antes ter uma aprovação do Conselho do Patrimônio. Então, isso foi feito, graças a Deus, hoje nós recebemos essa notícia e confirmamos em loco que foi muito bem feito e, graças a Deus, não teremos mais outros acidentes que, assim como o do Paulo Ribeiro, tirou-lhe a vida, precisou acontecer para que nós fôssemos chamados à atenção. E ela dizia, Ione, para que a senhora possa ter uma ideia, a rodoviária foi construída em 1972. Não tinha, naquela época, a discussão da acessibilidade. E hoje eu fiquei sabendo que, quatro anos depois, em 1976, caiu a primeira pessoa. Hoje tomei conhecimento. E que as providências só foram tomadas quantos anos depois? Quase 50 anos depois, quase 45 anos depois é que foram tomadas as providências. Então, eu quero registrar aqui a nossa alegria do dia de hoje de ter averiguado no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte a construção das grades que, a partir de agora, trarão mais segurança para os deficientes visuais que não precisarão, assim como o Paulo Ribeiro, ter um acidente que o levou à morte para que pudesse ter a providência tomada. Passa-se a terceira fase do Audiodic, que compreende a recebente de discussão de votação de proposição da comissão. Requerimento da comissão, recebido através do fale e com a Assembleia também, eu queria pedir aqui que a deputada Ione e o deputado Nozim também subscrevessem o requerimento em nome da comissão, que pede explicações ao prefeito de e ao prefeito de Ipatinga, como a Câmara de Vereadores, das providências requeridas pelo senhor Alexandre de Souza Mello. Em votação, o requerimento, a deputada e o deputado que aprova, para nós como se encontram, está aprovado o requerimento. Eu passo a presidência ao deputado Nozinho para que possamos, então, proceder à leitura do requerimento de nossa autoria. Posso fazer a leitura, presidente? Ok. O deputado subscreve, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, realizada a audiência pública dessa comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência, para debater as alterações introduzidas pelo convênio do ICMS 5018, de 5 de julho de 2018, que concede a isenção do ICMS na saída de veículos destinados às pessoas com deficiência, que especifica. É urgente o tema também, e eu gostaria de apresentar, e que nós tirássemos a data para nós podermos avaliar, assim como V. Exª trouxe aquela questão do ICMS, do decreto que foi discutido, nós precisamos discutir também a questão dessa isenção do ICMS, de acordo com as alterações introduzidas pelo convênio do ICMS 5018, deste ano. Ok? Esse é o requerimento, presidente. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Bichin. Ok, presidente Nozi. Deputado Ione, hoje pela manhã, nós recebemos aqui a diretora da escola especial de Ituiutaba e a diretora da escola de Uberaba. A de Ituiutaba, o prefeito da cidade, ele solicitou ao Estado a cessão do prédio da escola para a prefeitura, como quem quer dizer que aquela escola não serve. fica com o prédio e acaba com a escola especial. E estava causando muita expectativa na população com medo de terminar as atividades da escola. E nós tivemos com elas a de Uberaba e a de Ituiutaba, cada uma com uma pauta, ontem, numa audiência na Secretaria de Educação, e foi reafirmado que a escola não está em vista de ser fechada e que o prédio será mantido em favor da escola especial Risoleta Neves em Ituiutaba. Ficamos muito felizes com a confirmação da Secretaria, o que nos dá também uma tranquilidade de saber que não querem tomar o prédio de uma escola que atende as crianças com deficiência para ficar à disposição do prefeito. E o segundo momento, a diretora de Uberaba, a última série dela, termina agora em 2018 e a informação que ela tinha é que não poderia abrir novas turmas a partir de 2019 e que a escola não teria os anos iniciais. E, numa conversa com a diretora da área, a subsecretária, como também o chefe de gabinete da Secretaria de Educação, garantiram que essa possibilidade está viva, é só ter a demanda que a escola receberá as crianças para o ano de 2019. Então, ontem e hoje, foram dois dias, assim como a palavra diz, das pessoas especiais, para todos nós, muito especial. E eu pergunto aos pares se há alguma coisa a ser tratada ainda nesta reunião. Bom, nós tivemos com a visita de hoje a construção de um relatório que nós vamos aprovar, apreciar na próxima reunião, da ida ao terminal rodoviário, e os pares poderão tomar mais conhecimento do conteúdo da visita que, a nosso ver, foi muito produtiva e um dia para ficar na memória e na história de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Ione Pinheiro, do deputado Nozinho, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata em setem. E aí